E gente, melhorias no trânsito de Três Lagoas foram uma das principais reivindicações cobradas durante a sessão de ontem da Câmara Municipal. Os vereadores de Três Lagoas analisaram oito projetos de lei, um projeto de emenda e um projeto de resolução. Na ordem do dia foi aprovado apenas o projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial dos serviços do município o Dia Municipal da Policial Militar Feminina, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. Os demais projetos de lei, entre eles que prevêem doação diária para as indústrias no Distrito Industrial de Três Lagoas, foram encaminhados para análise das comissões. Entre as indicações, vereadores cobraram mais sinalização nas ruas e avenidas de Três Lagoas e melhoria no serviço de iluminação pública, nas ruas e espaços de lazer, como na pracinha dos ferroviários, um pedido do vereador Britão do Povão. Seja feita ali a limpeza daquela pracinha dos ferroviários e seja repassado e reparado ali as iluminações. Me lembro já há algum tempo, não está aqui presente, o vereador Nego Breno já fez essa indicação, lá da pracinha dos ferroviários, sobre a iluminação e agora pedindo a limpeza lá. A gente está mandando a indicação do povo lá, da população lá. A pracinha dos ferroviários, quem não sabe, é na Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua Manuel Jorge, próximo ao número 770. Então ali está precisando, o pessoal está meio chateado ali com a limpeza e aquela iluminação daquela praça dos ferroviários ali. O vereador Silverado também usou a tribuna para pedir melhorias no serviço de iluminação pública. Que faça o reparo da iluminação, tanto na Lagoa, nossa Lagoa Principal, Lagoa Maior, e também ali a iluminação ali do Bar do Bing até no final sentido ao aeroporto municipal. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, também usou a tribuna para cobrar melhorias na sinalização em três lagoas. Também uma solicitação para que possa estar realizando a pintura de todas as sinalizações horizontais em diversos pontos da nossa cidade, onde as mesmas estão quase apagadas em muitos locais do nosso município, das nossas ruas, principalmente faixas de pedrestres, inclusive que se mantém até um programa permanente de acompanhamento e de melhorias dessas sinalizações para que não se apague e que a gente continue tendo aí uma melhoria, uma maior segurança no nosso trânsito. O vereador Marcos Bazé igualmente usou a tribuna para reforçar as reivindicações no trânsito. E aqui as minhas três indicações são intimamente ligadas à faixa de pedestre e faixa elevada. Acredito eu que nós temos que fazer um estudo sobre a cidade e aí vai aqui para o nosso diretor de trânsito para que ele possa fazer um levantamento, um estudo, entregar para o prefeito, para que a gente possa, na onde tem que receber faixa elevada, receber faixa elevada. Na onde tem que ser pintura de faixa de pedestre, que seja pintura de faixa de pedestre. Não dá para ser aleatoriamente, a gente tem pontos cruciais, escolas, hospitais, templos religiosos, isso aí é meta.